Fala galerinha que assistiu meu canal, o tempo que eu fiz para a prática do esporte, sei que estou um pouco sumido aqui, mas eu preparei uma tripa foda pra vocês, Angra ou bebê? Vamos buscar o Marcelo agora e vamos partir pra Angra, a outra rapaziada vai um pouquinho mais tarde, acho que eles vão a partir das 10h, 9h agora, deve ser o que? 6h né Fiança? 5h25 5h30 da manhã, estamos partindo pra Angra, vamos ficar lá até domingo, então preparei que vai vir chuva de conteúdo, estou querendo fazer umas travessias lá também, tem as surpresias também, samadão, o spam vai estar forte, acompanha que é sucesso, só com horário. Fala galerinha, acabamos de chegar aqui na Pulsada Paraguai, vamos ver as paradas do Cheguinho e tudo mais, logo aqui na Crente, já tem uma praia, então vamos ali dar uma explorada, não sei como é que é, esperar a galera chegar, a gente desceu um pouco mais cedo pra não pegar trânsito e a gente vai ver se vai ficar daqui, se vai pro Tupio, a rapaziada tá aí ó, tem uma academia aqui né mano, vamos dar um treinão hein, academia aqui do lado, vamos puxar o treinão, tem uma academia aqui ó, do outro lado da rua, ninguém trouxe tênis, trouxe a tênis? eu não trouxe tênis de malhar não, trouxe tênis normal, eu sou ninja né parceiro, eu sempre trago, eu disse também, treinar e puxar o treinão já, agora de manhã, agora ele viu como é que é, amanhã tem uma surpresinha, amanhã a gente vai dar um rolinho de lanche, vou tentar fazer umas travessias também, tenta fazer umas paradas maneiras, vou fazer vídeo com o Teg com o rapaziada, então vai ser maneiro, acompanha aí, vai ser vídeozão virado, quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like nos vídeos, comenta, que eu vou tá trazendo mais, essa vai ser uma das últimas viagens do ano né, que a gente tá em 2020, estamos em dezembro, a partir de 2021 vai vir outras tripes giradas também, mas essa é a última do ano, então vamos que vamos, aproveitar aí, que a partir do ano que vem, a partir de janeiro, tudo vai mudar mano, vai ter uma reviravolta na minha vida, e a gente vai se falando, as casas top ó, rapaziada, top as casas, piscinada, casinha top, todas aqui né, padrão já, tem que ter piscina as casas, padrão, ela vai comprar tudo o que quiser, olha lá, viradíssima, depende pra praia, viado, ela falou que aqui o que, aquele mapa era Ilha Grande, gente, tá em Angra, então, tá, mas ela não falou tipo, é, eu queria saber, que é isso, em breve, pô, gente, aluguei essa daqui, é minha, só que eu aluguei aí, tudo começar a apagar, bonitizar, já era, olha aí, rapaziada, parada bonita, parece, parece praia, praia, porque não é mar aberto né, tem aquelas divisórias, cara, Angra, nem sei se Angra tem mar aberto, mas é rapaziada, mas mira, as paradas lá, Jets lá embaixo, queria saber o nome dessa praia, mano, alô, boi selvagem, areia fininha, com certeza que a mão do pessoal chegar, eu queria puxar pra outra praia, alô, boi selvagem, ó, vamos fazer essa travessia aqui, ó, daqui, pra cá, não, mas essa, essa praia, dessa daqui pra cá, dá pra fazer, guaxuapa, avrão, sei lá, agrão, galera, então, acabamos de tomar o café aqui, tomamos o café bolado, estamos caçando uma cachoeira, tem, a gente, não, a gente chama, na real, né, um vel da noiva, nome, vai casar, Alex, de novo? sei lá, a gente vai numa cachoeira, os caras gostam de zoar, vamos numa cachoeira agora, enquanto o pessoal não chega, que a Júlia disse que tava com o imprevisto lá, mas o imprevisto ali era fazer trânsito no carro, não, dá pra mim não, só agora eu não quero mais saber de uma mulher, não, quer saber de homem agora? Agora ele quer saber de homem agora, vai ter a minha cabeça de carinho, tosse, tosse de mulher, enfim, ela foi fazer trânsito, por isso que tá demorando muito, então, é, a gente vai achar agora a cachoeira aqui, vamos dar um segredo, vamos mostrar pra vocês, parece não, parece não, a manhã a gente vai pegar a lancha vai dar um rolê e domingo também a gente deve ir lá para ilha grande falar que o foco é lá que não acompanha galera chegamos aqui no posto em contato aí ó a entrada mano é uma subidinha meio louca aí mas chegando parece espraiado lembra aqui a gente vai descer ó sabe o que eu vou fazer esse vlog que eu tô fazendo vou fazer um vídeo agora só na cachoeira tá ligado você parar vou deixar esse blog aqui para continuar até a noite vou fazer um vídeo agora só na cachoeira então após esse blog vai ser o vídeo da cachoeira já cara tem uma piscina irada aqui é até as seis horas pousada tipo pega essa parte toda aqui eu acho que são 28 quartos ao todo a gente acabou de sair da cachoeira vamos fazer aqui para almoçar esperar o resto do sol chegar para ver o que vai fazer e procurar outras praias mas pô mano é uma reina pousada uma das da parte que a pousada é esse lado aqui não sei se eles compraram tem aquele a que a parte ali que é a frente e logo ali a praia onde que a gente foi que não chegou cedo né a gente vai vai lá almoçar agora ver o rapazinho top ó gostaram paraguaia tem um restaurante ali e tal acho que tem entrada aqui ó tipo o restaurante acho que funciona até as dez deve ter um barzinho uma parada alguém tem um banheiro também top aqui em cima virado se vim aqui é a angra né para a angra com o lugar daqui para mostrar o site para vocês então na gente cadê eles e aí e aí a piscina até 6 horas virada e aí nosso quarto até armarizinho que é a suíte master muito top a pousada mano cama de casal eu tô fudido que eu tô solteiro não conheço ninguém deixa eu ver abre ali o furgou o furgou o furgou abraminha não né a loura que é a spy tv cadê o ar pode ligar aí filho com ar vai ser full vamos ligar o ar o toalhinho top mano gostei da pousada em gostei vale a pena porque tipo olha aí então que é esse caraca o tanquinho galera secana daqui a pouco o chip vem se eu hahaha é nossa mas se o cara não consegui desenrolar aí dá tempo de olhar o tch aqui para quebrar as coisas aí né mas eu gostei de real gostei da pousada você vai ter a piota na velhice eu vou mudar minha cama eu vou ter no quarto vai vir com o gopro hein vai vir com a gopro bora maria vai dar água sereia mas a gente vai treinar ainda o treino negativo avuso acompanha rapaziada acho que tá dando para vir melhor agora quando eu vim era muito tava cedo tava meio escuro tá mais claro né nem sei comprar essa daqui mas é isso subir alto agora mais tarde vai treinado caçar algum lugar pra ver nada meio escuro assim meio a areia dela é meio sei lá mei xaritas é rapaziada tá ligado naquele shake lá da paquistão essas paradas aqui ó caraca com duas mulherzinha no quarto como é que pega que você tem a declarar a seu respeito caraca duas mulherzinha no quarto tá passando aí gente cadê a live aí ó rapaziada como prometido ó daniel casano aí falei que ia gravar para vocês live zona tá rolando ele disse que a vó dele atrasou já são o que sete porrada já acompanha aí que a gente vai sair acabamos de voltar do treino vamos lá comer uma pizzazinha amanhã tem lancha naquele pique para vocês do jeito gostosinho então isso acompanha o vídeo mais tarde eu mostro para vocês lá na pizzaria conferir mais aquele papo né tava aí com duas mulherzinha aqui dentro e aí é com vocês que ele tava tranquilo aqui se faz de nada não sei vai a cara dele de safado mano vestindo mil reais no copo esquece aí ó eu não sei de lá cheguei agora tava treinando fala bom dia galera então ontem acabou que a gente foi lá na pizzaria chegamos bem cansados e foi dormir direto esqueci de finalizar o vídeo de ontem o vlogzão de ontem é isso vídeo de ontem foi isso é aí viemos para angras fomos lá na cachoeira hoje vai rolar mais conteúdo top então acompanha o vídeo deixa o like comenta se inscreve no canal e ativa o sininho tamo junto até o próximo vídeo valeu é nóis E aí E aí E aí E aí E aí